Neste vídeo tutorial, vamos demonstrar os passos necessários para consultar as pesquisas realizadas pelos agentes do Call Center, a fim de avaliar as respostas de acordo com as entrevistas que foram realizadas com os clientes. Os passos que iremos demonstrar são os realizados pela rotina 1954, apurar pesquisa. Vamos ao processo? Acesse a rotina 1954, apurar pesquisa. Você pode relacionar a pesquisa que deseja apurar através dos campos pesquisa, selecionando a pesquisa desejada, situação que pode ser todas abertas e encerradas, informando o período inicial e período final. Para buscar relatório analítico, basta marcar a opção Relatório analítico, botão Imprimir, ou Exibir gráfico. Clique o botão Exibir gráfico. Será exibida a tela gráfico de quantidade de respostas. Caso necessite, clique o botão Imprimir. Para saber mais, assista ao vídeo tutorial Cadastrar Pesquisa no Internet PCTV ou através da base de conhecimento. Até a próxima!